Muito bom dia, mister. Percebemos aqui um bocadinho o regresso do Benfica à competição depois das paragens para as seleções. Campeonato, Liga dos Campeões, Campeonato e agora a Taça da Liga. Que responsabilidade e que importância tem esta competição para o Benfica? É enorme em todas as competições, com respeito enorme pelas competições. Começar agora um novo ciclo e o ciclo de começar a competir de 3 em 3 dias, por isso, levando em consideração todo o nosso percurso que já fizemos e o que ainda vamos fazer, levando em consideração também a estratégia que o clube tem, vamos entrar nessa competição com esse espírito. Uma vontade enorme de vencer, de jogar bem e não fugir daquilo que tem sido a estratégia do clube. Ora, esta é uma competição em que o Benfica tem aqui uma responsabilidade muito alta, não é? É a equipa e o clube com mais troféus conquistados na Taça da Liga e tem aqui também uma estatística favorável. Em 26 jogos no estádio nunca perdeu nenhum para esta competição. É uma responsabilidade? Qualquer jogo para nós tem essa responsabilidade porque nós partimos para cada jogo a pensar sempre em vencer, independentemente do que possa ter acontecido no passado. São registros importantes e determinantes. Nós, recentemente, quebrámos o tipo de registros, quer positivos e como negativos, de coisas que nunca se tinham atingido. Por isso, aquilo que é mais importante é aquilo que controlamos e o momento é este. É de entrar em campo, é entrar convites que vamos escolher o melhor 11, a melhor equipa, para dar uma boa resposta e vencer o jogo. Ora, este jogo, frente a frente, vitória de Guimarães, ainda esta época oficialmente as duas equipas não se cruzaram. Que adversário é este? Está do outro lado? Não, o adversário é muito competente. Acho que fez uma excelente contratação, a começar pelo seu treinador, o ano passado com um percurso muito interessante ao serviço do Mourairense e este com o início da época, também com enorme qualidade. Um registro no campeonato interessante, com uma ideia de jogo muito boa e com o efeito fantástico de passar, com a vitória de Guimarães, a passar à fase seguinte da Liga Europa. Por isso, muito competente. Normalmente uma equipa que gosta de ter bola, que gosta de criar perigo com as suas dinâmicas, com muita qualidade, com um enorme jogo de corredores. Por isso, temos que também estar preparados para isso e temos que estar com uma atitude tremenda, com uma vontade enorme e com uma ambição enorme de fazer um grande jogo e vencer. Essa ambição por parte do Benfica vai ser levada para campo com caras diferentes? É jogo também para dar minutos àqueles jogadores que têm jogado menos? Não, eventualmente. Tivemos o início da época com as primeiras três, quatro semanas muito boas, muito positivas, mas entretanto três, quatro situações de alguns jogadores, de algumas divisões que não conseguimos controlar. Estou a falar eventualmente, estou a falar de Gabriel, de Edson, David Tavares e em função daquilo que é a estratégia do clube e em função daquilo que também é a oportunidade de alguns jogadores eventualmente poderem regressar, é com essa ambição e com essa mentalidade que nós vamos usar esta competição para. Até amanhã. Muito obrigada.